Pessoal, estou aqui na praia de Iracema, Fortaleza, Ceará, está ali o mar. Hoje eu estou aqui no Hotel Luzeiros. Venho aqui fazer um treinamento de inteligência emocional. Muito legal. Aqui no Hotel Luzeiros. Olha só o que eu encontrei aqui, na frente, logo. Isso é um sinal. Olha só o tamanho dessa planta. Ela é mais alta do que eu, pessoal. Olha só isso, plantada no chão. Está um pouquinho sofridinha. Mas é porque, geralmente, as pessoas que compram rosas do deserto, que plantam assim no chão, não tem direito e tal, que tem que fazer uma drenagem, né? Legal, porque se juntar muita água aqui, ela começa a apodrecer. Mas, enfim, é uma planta magnífica, não é não? Olha isso. Magnífica, magnífica. Muito top, viu? Muito top. E aí, hoje eu vim aqui, né, para aprender um pouco mais. Sempre eu estou fazendo treinamentos de coaching, de inteligência emocional, treinamentos em vendas, treinamentos, muitos treinamentos. E hoje me deparo com essa coisa linda aqui, que é um sinal. Olha o que tem aqui, ó. Uma joaninha, ó. Entendo aí a joaninha. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado de ver essa planta. É um videozinho rápido, só para mandar para vocês aí hoje, de manhã, tá? São quatro dias de treinamento, então provavelmente eu vou ficar um pouco afastado das redes sociais durante quatro dias. Mas, não tive como não filmar essa planta maravilhosa. Valeu. Quero só agradecer a Deus. Agradecer a todos que fazem o canal Lúdia Junioso Deserto crescer a cada dia. Agradecer pelo pão de cada dia, pela minha família, pelo meu trabalho, por tudo, Senhor. Muito obrigado. Olha só, despertando. Salve. Valeu, valeu.